No Vale do Aço, um vereador da cidade de Jaguaraçu, ele morreu vítima de asfixia por inalação de fumaça no fim de semana. Olha, olha pra você ver. Olha pra você ver. Acidente e incidente, gente. É um negócio incrível. Antônio Isaías Gonzaga, de 59 anos, que era do PL, ele foi enterrado na tarde deste domingo. Olha que tragédia. Segundo informações, um incidente que resultou na morte do vereador se deu pela tentativa de limpeza de um terreno localizado em uma propriedade rural. A prefeitura de Jaguaraçu fez um pronunciamento nas redes sociais lamentando a morte do parlamentar. A gente vê o pronunciamento aí, é uma nota oficial, né? Nossa equipe do Vale do Aço acompanha o caso e hoje tem uma reportagem completa sobre a morte do vereador. A repercussão disso, né? Porque é uma pessoa pública, isso marca demais a cidade, além de marcar os familiares, né? Hoje, 6h55 da noite no MG Record com o Roberto Tomás, que continua aí substituindo o Saulo nesse período de férias do nosso Saulo Bernardo. A reportagem logo mais, então, no MG Record com o Roberto Tomás. A reportagem logo mais, então, no MG Record com o Roberto Tomás. Obrigado.